Quando os voluntários chegam, rapidamente uma fila se forma na calçada da avenida. Dezenas de pessoas esperam a vez de receber um cobertor para se proteger do frio extremo que chegou em Goiânia. Lá no Acre eu estava desempregado, desde março de 2020, né? Aí eu vim pra Goiânia tentar a vida aqui, eu passei dois meses cantando nas ruas de Goiânia, quando foi em fevereiro não deu mais, eu fui vender picolé. Eu fui em um aquidal por 30 dias, mês de março, fechou tudo, eu fui vender jujuba, né? Aí a noite eu vim pegar jantinha aqui na Independência, porque não tem um dia nem pra comprar janta. A grande maioria das pessoas mora na rua, como esse casal que veio do Rio Grande do Norte. Sem dinheiro e um lugar pra ficar, Ronaldo e Cecília vivem uma realidade bastante difícil. A gente pega, mais ou menos, tem duas cobertas aqui, essa daqui a gente coloca no chão, forra essa no chão e se enrola com essas outras aqui, entendeu? Mas o frio ainda é grande, ainda bate o frio, entendeu? Uma situação humilhante diante do preconceito das pessoas. Muitas pessoas também incriminam, né? Quem mora na rua não sabe o que tá passando, pensa que é fácil, mas não é fácil não, é difícil. Com a chegada do frio, esses voluntários do projeto Rua Solidária montaram uma força-tarefa em algumas regiões da capital pra ajudar pessoas em situação de rua. Eles distribuíram lanches e cobertores para ajudar a aquecer quem precisa. Ele sente mais frio do que nós que estamos na nossa casa, no nosso aconchego. Então a gente se organiza todas as quintas-feiras para atender esses moradores, porque nós tivemos relato já que o morador morreu de frio aqui em Goiânia. A temperatura vai caindo e por onde a gente anda na capital, a gente encontra situações como aquela ali, ó. São voluntários aquecendo o corpo e a alma de quem precisa aqui em Goiânia. Inclusive, pra aqueles que querem passar uma noite mais tranquila, num ambiente bem mais diferente, nós encontramos essa van que pertence à Prefeitura de Goiânia, que é do Serviço de Abordagem Social. Aqui, eles vão carregar pessoas pra dormirem na Casa da Acolhida, por exemplo, e vão ter toda a assistência, pelo menos, durante essa noite. João Leite, de 53 anos, decidiu pelo menos agora deixar as ruas pra se abrigar na Casa da Acolhida, um lugar onde vai encontrar um pouco mais de conforto. Vai ser a melhor noite que vai ter nesses últimos dias, porque eu vou ter um lugar pra me aconchegar, pra me ficar a passar a noite sossegado e tranquilo. A gente oferece a dignidade de recuperar a documentação deles, desde a certidão de nascimento, como o RG, CPF. Eu tenho um serviço especializado com assistente social, psicólogo, pra atender essas pessoas e devolver ele às famílias, através da nossa assistência. E até mesmo, eles têm uma dignidade maior, com café da manhã, com almoço, com quartinho quentinho, uma caminhã quentinha, até que possa integrar aí no mercado de trabalho. Obrigado. Obrigado.